Mas eu vou terminar falando sobre a situação do funcionalismo público. Gente, funcionalismo público no Brasil, a gente tem duas questões centrais pra gente debater aqui. Primeira coisa, o governo Lula lançou o Enem dos concursos públicos, né? Uma prova unificada que vai recrutar pra diversos órgãos públicos da administração federal. Bicho, eu achando as melhores iniciativas do governo Lula, até hoje. Eu sempre achei, inclusive, outro dia desse eu tava lendo um livro que falava muito do DASP, né? O Departamento de Administração Pública, que foi criado ali no governo Getúlio Vargas. Eu sempre achei muito estranho essa lógica de concurso público setorial. Então, sei lá, você tem o IBGE, você tem o IPEA. São dois órgãos públicos que necessitam de força de trabalho com características semelhantes. Só que aí tem um concurso pro IBGE e tem um concurso pro IPEA. São concursos diferentes, editais diferentes, com gastos diferentes. E aí, normalmente, acontecia um negócio que é extremamente comum. Quando eu era funcionário público da Bahia, eu vi isso, por exemplo. A galera abriu o concurso pra professor na Bahia. Aí foi o concurso pra professor, pra professora. Aí, depois, abriu o concurso pra universidade. E aí saía do concurso da Bahia e ia pra universidade, que é isso. O universidade paga melhor e tal, mais condições e tal. E aí acabava que o funcionário que foi recrutado via concurso público pra rede estadual de ensino, você perdia ele porque apareceu um concurso melhor e ele ou ela foi fazer. E é isso, né? Então, com essa ideia de concursos isolados, setoriais. A ideia de um concurso público nacional, a ideia de um concurso público nacional, simultâneo, dividido em blocos de temário, né? Tipo, blocos de ciências humanas, blocos de ciências exatas e tal. Essa ideia eu achei muito boa. Eu achei que é uma medida econômica para o poder público, é uma medida boa pra quem quer prestar concurso, é uma medida que racionaliza o recrutamento de força do trabalho para o serviço público, sabe? É uma medida que, inclusive, dificulta um pouquinho a vinda dos conselhos profissionais, de quem estava há três, quatro anos estudando pra concurso, só vivendo disso, porque é rico, porque tem muito dinheiro. E nivela um pouco, eu falei, eu vou fazer, viu, gente? Eu espero, eu não vou ser perseguido, não, porque aqui é o governo do amor, né? Não vai ter isso, não. Eu estava na lista de detratores do Paulo Guedes. Eu imagino que eu não vou ser reprovado se eu passar, né? Não sei se eu vou passar, mas eu imagino que eu não vou ser sofrer nenhum problema com nenhuma avaliação aí de currículo e tal, de índole e esse negócio todo. Então, eu falei, eu vou fazer. Não estou estudando de maneira sistemática, não estou estudando de maneira sistemática, mas aí eu pensei, porra, é um tipo de concurso mais acessível, tipo de concurso que depende menos de decoreba, é um tipo de concurso que não é pra quem está há quatro anos pagando uma fortuna no cursinho, ter a vaga certa, então eu vou fazer. Então, se você for fazer o Enem dos concursos públicos, pode ser que a gente faça a prova juntos, hein? A gente se encontra lá. E aí, veja, aliás, é isso porque eu vou fazer isso. Esse grande número de vagas, ele tende a não se repetir no médio e longo prazo. Sabe por que ele tende a não se repetir? Porque esse ano começa a valer o novo teto de gastos. E aí a gente já tem um problema gigantesco. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor. IBAMA, 95% dos servidores desistem de ação de fiscalização na Amazônia, viu? Veja, gente, o que é isso? Os trabalhadores e trabalhadoras do IBAMA e do ICMBio, mais de duas mil pessoas com razão, sabe? Estão indignadas com o governo federal. Por quê? Depois de comer o pão que o diabo amassou no governo Bolsonaro, o setor de política ambiental, de preservação ambiental, foi um dos mais atacados nos quatro anos de governo Bolsonaro. Esperava uma política de valorização da carreira, de reestruturação das carreiras, de melhora das condições de trabalho e por aí vai. E, na verdade, não está vindo isso. A gente tem, esse ano, os funcionários públicos federais, aposentados e pensionistas, de maneira geral, estão sem reajuste. Veio um gordíssimo reajuste para policial federal, policial rodoviário federal. Mas os funcionários públicos, de maneira geral, estão sem reajuste. E, sem reajuste, a gente presta atenção, porque é importante. A gente não pode olhar só para o salário. Tem a questão de carreiras defasadas também, de planos de cargos e carreiras, sabe? Então, assim, havia uma expectativa grande do funcionário público federal de que, agora, com um governo que diz respeitar o funcionário público, um governo que diz que entende a importância do funcionário público, que, agora, ia ser um momento, não só de recomposição salarial, de melhora das condições de trabalho, de reequipagem do funcionário público, mas, também, um processo de melhora no plano de cargos e carreiras. E, veja, não é isso que está acontecendo. Não é isso que vai acontecer. O novo teto de gastos, gente, ele comprime o orçamento público. O Estado fica menor ano após ano. Vou até colocar um texto na tela para vocês, que, quem não leu ainda, tem que ler do professor Pedro Paulo Bastos. Esse texto do professor Pedro Paulo, ele mostra que o novo teto de gastos, ele vai reduzir o tamanho do Estado brasileiro, a capacidade do Estado brasileiro de fazer políticas públicas. Então, o professor Pedro Paulo, ele demonstra, de maneira teórica e de maneira matemática, que o novo teto de gastos vai comprimir, ano após ano, o Estado brasileiro, consequentemente, o funcionário público. Então, assim, gente, a gente vai ter um problema seríssimo do funcionário público brasileiro nos próximos anos. Hoje, e aí, leiam esse texto, por favor, viu, gente? Leiam esse texto, o site, o nome do site é engraçado, né? A Terra é Redonda. É uma doideira. Veja, hoje, a gente já tem menos universidade do que precisa, menos escola técnica do que precisa, menos Instituto Federal do que precisa, menos trabalhador e trabalhadora no Ibama do que precisa, menos trabalhador e trabalhador no ICMB do que precisa, menos trabalhador e trabalhadora na Fundação Palmares do que precisa, menos trabalhador e trabalhadora na FUNAI do que precisa, menos trabalhador e trabalhadora no Ministério da Saúde, no Ministério da Educação, no Ministério da Cultura, nos órgãos de fiscalização, sabe? Tipo, é isso. E INSS, bem lembrado, Renato, muito obrigado. Você viu as filas gigantes de aposentadoria, de perícias que demoram muito a andar. Então, veja, a gente tem uma deficiência de funcionário público, sabe? O Brasil, se eu não me engano, o Brasil tem só 7 mil policiais federais. É ridículo a termos de fiscalização de fronteiras. O Brasil não tem trabalhadores e trabalhadoras do Ibama suficiente para cuidar de todos os biomas que estão ameaçados e devastados. E aí tem muita propaganda internacional, muita visibilidade na Amazônia. O desmatamento na Amazônia se reduziu. Não, é verdade. O desmatamento na Amazônia reduziu. No Cerrado, o desmatamento está com medo no centro. Ninguém olha, ninguém debate, ninguém comenta. Na Caatinga, um dos biomas mais degradados do Brasil, sabe? O desmatamento com medo no centro também. Ninguém olha, ninguém comenta. A gente tem funcionário público menos do que eu preciso, pô. As agências reguladoras não funcionam. Uma farra de plano de saúde, uma farra de concessionária de aeroporto, uma farra de concessionária de rodovia, é uma farra de empresa telefônica, é uma farra de empresa de agrotóxico, de medicamentos, frente à Anvisa. A gente não tem um sistema nacional de registro de patentes que funcione dentro de um projeto para criar um sistema nacional de ciência e tecnologia e um órgão que funcione com o número de trabalhadores, trabalhadoras necessárias para analisar os pedidos de patentes, para fazer um debate estratégico sobre o interesse do povo trabalhador e do país. Então vejam, o que é o novo teto de gastos? O novo teto de gastos é uma aposta numa possibilidade de crise futura no futuro próximo, futuro próximo. E cada vez mais o funcionário público ficar insatisfeito, ter greves, ter paralisações, ter problemas e tal. Mas é principalmente uma aposta de longo prazo que no capitalismo brasileiro, enquanto existe capitalismo, tal como está, a gente vai viver eternamente na precariedade. Então vejam, a gente tem uma crise contratada. Vejam, o sistema burguês pode não viver com crise. Quem depende do funcionário público, federal, vai sentir cada vez mais essa precariedade. Vai sentir a falta de pessoal, vai sentir a piora dos serviços, vai sentir a lentidão da resposta do Estado, vai sentir a dificuldade de conseguir acertar certas políticas públicas, vai sentir a falta de fiscalização, no caso, por exemplo, de avanço de garanto ilegal sobre terras em anomames, sabe? Então, ao mesmo tempo que eu achei positivo o ENEM dos concursos, eu acho muito triste como isso é uma coisa que vai ser rara, que não vai ser replicada, não vai ter muitos ENEMs nos concursos, sabe? Porque não tem dinheiro nos próximos anos por causa do novo teto de gastos. Então é uma boa ideia que poderia, inclusive, transformar muito a cara do serviço público federal brasileiro nos próximos anos, mas não vai acontecer por causa do novo teto de gastos, no tamanho, na dimensão que podia. Então, sabe, é uma boa ideia que perde seu potencial. Tchau!